Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Cicred e concorra a prêmios. Cicred, gente que coopera, cresce. Cicred, gente que coopera, cresce. Toda a tranquilidade de ter suas contas com débito em conta no Cicred e ainda mais, no momento da adesão, você ganha um cupom e concorre a uma cesta de prêmios Cicred. Corra, não perca tempo. O ganhador da promoção será conhecido na terça-feira aqui na Lagoa TV.